Fala aí galera, que falou o que vocês trazendo? Mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui eu estou trazendo o vídeo do próprio site do League of Legends Trazendo a próxima esquina Tristana, que foi a Satristana, que foi a votação Eu queria a Exocosmica, porque eu achei muito bonita, mas eu já sabia que a Satristana ia vir pro jogo Já tinha um monte de fã fazendo a arte dela e nenhuma das outras, tinha muita gente fazendo fanart só dela Então por perceber, os fãs estão todo mundo voltando na Satristana, então já era previsto que ela ia vir Eu não estou triste porque ela veio, apesar de eu querer a outra Mas é uma esquina que eu também fiquei indeciso entre eu voltar na Satristana e eu voltar na Exocosmica Eu gostei das duas, mas a Doce ficou quase que empatado com a Satristana e a Doce é horrível Eu não gostei da Doce, mas tudo bem, veio a Satristana, que era uma que eu queria E eu acho muito bonitinha também, que é no conjunto da Vi E a Vi, da boneca, é a melhor skin da Vi Então aqui, perguntamos a vocês quais que da Tristana vocês mais queriam E depois de 4 milhões de votos ao redor do mundo, a vencedora é Satristanica E aqui estão os detalhes Frenesia açucarada, 30% Artilheira Exocosma, 27% No caso ficou muito abaixo e eu gostei tanto dela E Satristanica com 43% Mas também precisamos saber o seguinte Os especialistas de Tristana que já dominaram a arte de saltar no meio da batalha votaram na mesma skin Bom, o resultado foi unânime Número de partidas com a Tristana Tá, ó Essa Tristana que ainda está lá em cima E a Exocosmica está um pouquinho mais acima da Doce Que no caso, eu sou um desses daqui Que voltou Porque eu sou um dos jogadores bem Tristanas Eu tenho Maestria 7 E é a personagem Na verdade, é quase a personagem que eu tenho mais Maestria no jogo Por trás dos conceitos Oi Pessoinhas Sou Genely Riot Estelary Tá Gêmesis É gerente de produtor para a nova Exocosmica Tristana escolhida por vocês Vamos falar um pouquinho sobre essa Tristânica Quando estamos no começo do desenvolvimento dos conceitos Para a Exocosmica Tristana Que seria votados Trabalhamos com o nosso artista conceitual Jazzy Lee Para desenvolver três opções baseadas em temas favoritos Queríamos uma skin divertida Uma skin fix... Fique... São... Científica A Doce não tem nada a ver com isso, mas tudo bem E pedimos que ele Para criar uma terceira opção Com base no que ele achava que a Tristana precisava Que no caso deve ter sido a Doce Normalmente iniciamos todas as novas skins Com um sumalho de produto Esse documento Altamente glamouroso Possui um Logline Tipo de slogan Ah tá Pilares e objetivos criativos Fazemos isso para que todas as equipes saibam a direção que queríamos tomar no projeto Assim os artistas podem ter a conflicção para onde direcionar sua criatividade Gostaríamos... Não gostamos de ter esse documento antes de entrarmos no pré-produção Fase quando mergulhamos em conceitos e exploração Mas para essa skin Tínhamos que ser a arte primeiro Para então guardar os resultados da votação para poder iniciar a produção Uma vez que a vencedora foi revelada Começaremos a produção imediatamente Ok Iniciando a produção da skin Nosso pilar da Satristânica Seu com o dinome são os seguintes Adorável e demoníaca Mas não rebelde sem causa Iorda o braço direito de Capetimo Ah Ela é Iorda o braço direito do Capetimo Eu pensei que ela seria o braço direito da skin Da videmônio Videmoníaca Porque ela é o conceito da videmoníaca Não tem nada a ver com o time O time é do Halloween Mas tudo bem Flamejante e travessa É um demôniozinho, né? Nosso próximo passo é ter uma reunião Blue Sly Ou reunião do céu azul Faz sentido Em que o céu é o limite Em que falamos sobre as ideias boas, ruins e insanas para a skin É claro que não é possível realizar todas as ideias Mas gostaríamos de deixar as pessoas à vontade para sugerir qualquer tipo de maluquice Na discussão Já que isso pode trazer uma ótima ideia para a May Essas reuniões são a reunião do céu cinzento Porque eu sou o tipo de produtora que gosta de ser realista Então eu sou aquela chuva que vai chover em seu cavalinho Tá, a Tristana está nas mãos de uma especialista, no caso Só que uma especialista que quer fazer do jeito dela Seguir o conceito que está ali, tá tudo bem Faz o que você quiser Você é a que vai fazer Então eu só abraço a ideia Ok Quase metade da equipe de Satristana se preparando para começar a nossa primeira reunião 1, 2, 3, 4 Ok Quanta pessoa fazer uma skin? Como vocês podem ver, temos umas ideias bem loucas aqui no quadro Algumas são incríveis, outras questionáveis e algumas se contradizem Mas é assim mesmo Ok, tá tudo em inglês, eu não vou decifrar O quadro grande reunião, céu azul É possível que nada dessas coisas cheguem a ser implementados no jogo E apesar de uma Branton inicial Ah, depois... Que que é isso? Que vencedores do campeonato no jogo Depois tentamos algumas das ideias que amamos Mas que não temos certeza de como ficarão no jogo Algumas vezes temos ideias incríveis que poderão... Que parecem ótimas Em conceitos 2D Mas infelizmente Não se transferem muito bem para o jogo Como parente de produto Eu sou responsável pela skin final Isso significa que parte do meu trabalho é decidir quais características estarão definitivamente na skin E quais não Eu tomo essa decisão de forma colaborativa E com a contribuição direta da equipe Dos líderes da criação Antes E entregue aquelas equipes de engenharia Marketing qualquer outra equipe parceira Como a equipe vencedora do caso Das skins vencedoras do campeonato A partir da reunião Blue Sly Geralmente Começamos a explorar ideias Aqui está uma prévia da atualização Onde da semana que vem Algumas explorações da Riot Seren Em possíveis opções de efeitos visuais Ok, vamos dar uma olhada É legal até Vermelha com tipo carvão chamas Tá, ainda não fizeram a bomba Mas tá bem legal O pulo tá marrom Marromeno A ult tá legal também Esse azul eu não entendi Eu já tinha visto esse vídeo no caso Esse azul eu não entendi Seria tipo mais que em prestígio dela Mas azul Tipo Eu não entendi Provavelmente eles queriam fazer azul pra ser um espectro Mas né, ela é vermelha Ou provavelmente eles fizeram isso Pra depois adicionarem a textura da cor Eles já tinham feito isso Pra tipo Ser dela Ou ser da exocósmica Porque azul é pra exocósmica também Pra doce também Aí eles só mudaram a cor E implementaram algumas coisinhas Não sei Eu não sou da equipe lá Sabemos que a tristana treinadora de dragões já possui efeitos vermelhos flamejantes Sim, possui Então queremos nos certificar que essa tristrânica seja única e também coerente com a vi demoníaca Falei? Ela é da vi? Uma esquina mais antiga nessa temática Por essa razão vamos explorar efeitos de fogo demoníaco em magenta juntamente com alguns efeitos de fogo espiritual Azul É azul E algumas E mais algumas além desses Nos contem o que acham dessas explorações nos comentários abaixo Eu gostei Eu gostei Fogo azul Mas não tão azul Eu prefiro um fogo mais Azul escuro Porque ela é das trevas Mas É com você Junte-se a nós na continuação da jornada Estaremos de volta no Nexus a cada duas semanas Porra Com a atualização sobre o nosso progresso Até a skin ter seu lançamento agendado na atualização 9.11 Não sei nem que atualização que a gente estava Acho que é 9.7 Em nossa próxima atualização Riot Slayer Steering Detalhará melhor como pensamos em respeito dos efeitos visuais Para a skin também daremos uma olhada no processo de criação das ilustrações Novamente agradecemos a todo mundo que voltou Estamos muito animados a trabalhar juntamente com vocês nesse projeto Riot Estelar Estelar Produz skins de League of Legends Ela é nada mais nada menos que a mãe de Pug Mal Caramba que legal Então tá aí Bom Legal mano Ok galera Então isso aqui é outra coisa Então não vou nem mostrar Então é isso aí Essa aqui é o primeiro passo que deram Para a skin da Tristana Sá Tristanica E eu tô fazendo esse vídeo porque Tristana é minha personagem favorita do League Feminino Então eu tinha que gravar né Porque é minha personagem favorita Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Falou E foi Tchau